Olha só, depois que eu costurei, veja a situação dessa alça. Fala pra mim se isso daqui é coisa que é permitida. Isso daqui eu acho que é algo como ilegal, né? Porque tá muito legal, isso sim. Olha só, dos dois lados. Olha, mas que coisa, eu tô falando que tá ficando broaca, mas não tá ficando, fale pra mim. Bom, o que eu analisei foi o seguinte, lembra que a bolsinha da gente, ela tem uma largura, né? Olha aqui, ó, tá vendo isso aqui? Eu observei que ficou muito escancarado, a bolsa fechada fica belezinha, mas na hora que tu abre, escancara demais o trem, né? A solução que eu achei foi fazer isso daqui, ó. Olha só, olhem aqui, tá aberta, mas não tá escancarada. Vamos virar pra vocês verem de novo. Escancarou. Tô virando. Não tá escancarada e tá aberta do mesmo jeito. O que eu fiz foi o seguinte, olhem aqui, ó. Eu costurei esse pedacinho aqui da abertura, eu costurei lateralmente. Até sobrar somente um pontinho, só tem um solto. Então, eu costurei metade de um lado, metade do outro. E deixei um soltinho. Foi isso aqui que eu fiz, ó. Tá vendo isso aqui? Na hora que a gente fecha, não faz isso? Ó, abriu, fechou. Mostrando aqui, ó. Abriu, fechou. Viu? Então, o que que eu peguei? Eu peguei esse cara aqui, metade costurei aqui, e a outra metade eu costurei aqui. Deixando somente um ponto aberto. Vamos fazer isso pra que quando a gente abra a bolsa, não dê essa impressão escancarada que tá dando aqui? Vamos lá? Então, tá bom. Corre lá, pega de novo o fio que tu tá usando, eu vou usar esse, né? Pega também a agulhinha que tu tá usando, eu tô usando a três. E aí, a gente vai costurar, tá bom? Então, tá. Vamos costurar o trem, então, né? Ó, eu já tô aqui com a bolsa, com a partezinha que vai ser costurada. O que nós vamos fazer é assim. Fiozinho, sempre lembrando que a gente deixa sobrando um pouquinho do fio, tá vendo? Então, eu vou unir, ó. O fio já tá lá. Eu vou segurar aqui, alinhando aonde eu vou costurar, que é nesta parte aqui que eu fiz a mais. Tá vendo? Tá. Então, eu passo a minha agulhinha pelo buraquinho, passo pela parte de trás, arrumo o meu fiozinho entre os dedos, e eu começo prendendo ele aqui, ó. Tá vendo? A boa e velha correntinha. Ui, aqui. Ó. Passou. Prontinho. Tá preso. Viu? Agora, eu continuo costurando normal, ó. Passo pelo buraquinho da bolsa, passo por trás, puxo o fiozinho, e aí, eu vou no pontinho baixo. Direto e reto, tu vai fazendo o pontinho baixo. Um do ladinho do outro. Só tenha o cuidado de, na hora de você puxar, como é o meu caso aqui, o meu fio, ele é todo cheio de badulaquezinho. Então, na hora de puxar, você pode acabar danificando o fio. Tem que ter muito cuidado pra não danificar, tá bom? Se o teu fio for lisinho, uma camila, uma cléa, né? Aí, você já não vai ter esse problema. Mas, no meu aqui, eu já aproveitei pra complicar, né? Peguei um fio tranqueira. Bom, ó lá. Vou costurar até a metade. Depois, eu paro. Deixa eu levantar um pouquinho o meu ponto, pra eu mostrar pra vocês como que é que tá ficando. Olha, tá vendo aqui a costura que tá se formando? Veja só. Viu? Ó, eu tô costurando a metade. Ainda falta isso aqui. Mais uns dois pontinhos só. E aí, eu já tenho uma metade costurada, né? Então, aí, eu vou ter a mesma coisa que eu obtive costurando deste lado. Veja só. Viu como ficou bem fechadinha? Fez-se uma estrutura legal, tá bom? Então, ó, eu vou continuar costurando aqui e depois eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? E aí, eu vou ter a mesma coisa que eu vou fazer.